O que é zerar o Tibia pra você? Oi, eu sou o Dogs, bem-vindo a mais um vídeo de Tibia, e hoje eu quero conversar sobre algo um pouco mais pessoal, que são as nossas metas no Tibia, claro. Até porque, obviamente, não dá pra zerar um MMORPG, mas a gente consegue atingir alguns objetivos que podem nos dar essa sensação de dever cumprido no jogo, e que já fizemos coisas o suficiente. Ou não, né? Sei lá. Se você consegue curtir esse jogo da mesma forma que eu, provavelmente, com o passar do tempo, você vai adquirindo outros gostos, e criando cada vez mais metas pra ir se desafiando, e coisas assim, né? Mas dane-se, o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é só trocar ideia. Então é o seguinte, eu compartilho as minhas metas, que eu organizei aqui em três metas principais, e depois, se você achar bacana, você também deixa as suas metas nos comentários do vídeo, pra gente ficar, de fato, trocando ideia. E eu já deixo aqui avisado, que se eu gostar bastante de uma das coisas que você escrever, tem muitas chances de eu querer fazer o mesmo que você, e aí, é claro, eu acabo aumentando as coisas que eu quero fazer no jogo, aumentando as minhas próprias metas. Então bora, minhas metas são mais simples, porque a minha rotina no jogo é bem piquituxa, eu jogo por volta de uma hora por semana, no geral. Então tudo que eu quero fazer no jogo, você pode crer que vai demorar, e vai demorar com certeza. Três metas. A primeira é fazer Annihilation, com o level um pouquinho acima do level 100 de preferência, tendo os outros participantes nessa mesma faixa de level, pra ficar mais legal, né? Eu sei que essa quest é mais simples hoje em dia, e tudo mais, só que eu nunca fiz ela no global, só nos outros servers aleatórios, e eu sequer o p-level 100 num char meu ainda. E bem, eu falei que eu jogo pouco jogo, né? Então, tá aí, é uma das metas que eu tenho. A segunda é o par level 60 em Rookyard. Acho que era de se esperar que eu ia ter uma meta em Rookyard, né? Por causa do nome do canal e da maior parte do conteúdo que eu lanço. Mas é só isso mesmo, é o par level 60. Todo mundo já sabe que isso demora, porque a gente fica matando Troll, Orc, Minotauri, Spider. Então é uma coisa bem lerda, né? E eu não tenho um motivo pra ser level 60 em vez de 100. É só que é um 10 a mais do que o 50, que é o level que a Cip ajuda a gente a upar, né? Então daí pra frente, 10 levels a mais do que o 50, pra mim já tá ótimo. Significa que pelo menos 10 levelzinhos eu upei na mão, na marra, sem a ajuda da Cipsoft com XP extra, né? E a terceira meta é o par level 100, no estilo de jogo que a gente chama de Iron Man, e de preferência Free Account. Eu quero na verdade upar, nesse esquema de level 100, Iron Man e Free Account, em 3 chars diferentes, mano. Em 3 chars. Um Kina, um Pali e um Mago. Tanto o Druida quanto o Sorcerer, tanto faz. Assim eu acho que eu vou aproveitar ao máximo essa dificuldade que o jogo traz pra gente, né? Não sei porque que as minhas metas todas envolvem algo sofrível dentro da minha rotina de jogo, que é jogar pouquinho. Mas é isso aí, eu só tenho vontade de atingir essas 3 metas. E muito provavelmente quando eu terminar de atingir essas 3 ideias aí, eu já vou estar, sei lá, aposentado. Eu nem sei se o Tibia Global, ele vai durar todos os anos que eu preciso pra completar isso tudo. Se não durar, eu termino em qualquer hot, com XP baixa e eu já tô feliz. Mas é isso aí, mano. Por favor, se você gostou da ideia, deixa aí nos comentários o que que é pra você zerar o Tibia. Quais são as conquistas que você deseja alcançar, quais são as metas que você quer bater. Tudo pra gente trocar ideia. Você escreve aí e eu prometo que eu leio, beleza? Se gostou, considere deixar o like e se inscrever no canal. Ativando, é claro, o sininho pra não perder os próximos vídeos. Que inclusive, vai ter outro vídeo amanhã, hein? Tamo junto, obrigado por assistir e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho